Ah, tem uns contatos, assim, mas é tudo muito pequeno, eu acho São Mateus muito pequeno, até Vitória, assim, quando eu saí daqui de São Mateus, eu tinha a impressão de que era um lugar, assim, muito grande, mas é pequeno, eu acho que todo mundo acaba ali se conhecendo. Ah, você já tá sentindo que é pequeno, é porque o negócio já tá bom, então, o contrário seria você achar, é, aqui ninguém me conhece, então é uma cidade grande, ninguém tá me sabendo quem eu sou, então tá sendo o contrário, né, as pessoas estão te conhecendo. Tanto que quando eu postei o banner aqui do nosso podcast, divulgando que você estaria aqui, muitas pessoas, até que eu conheço, do meu convívio, vieram elogiar, falaram, nossa, ótima escolha, eu conheço ela, a Renata, os amigos que eu tenho aí, vieram falar, ah, conheço ela, que bacana, é uma boa escolha. Olha que legal. Isso é importante, né, essa construção de relacionamentos pra que você tenha também a sua carreira, né. Sim, e, poxa, eu acho que eu tocando nos lugares, acaba chamando uma atenção, assim, entre as pessoas, as pessoas me acham muito nova também, de aparência. É, de aparência, parece que eu já falei, né. Poxa, essa menina aí novinha, tocando, é, acho que eu tenho uns 17, 15 anos. Ah, eu imagino que era vocês. É. E aí, chama um pouco de atenção, né. Sim. E aí, eu também me lembro de uma vez, que eu fui tocar, tem um, fica um piano lá no Shopping Vitória, e aí você marca um horário, aí você agenda, eles te entregam a chave do piano, você vai lá, abre, toca. E aí, eu marquei um horário, um horário assim, e mandei meu vídeo pra eles, eles me aprovaram lá, aí eu fui tocar. Ah, que legal. E aí, eu fiz isso umas duas, três vezes, assim, e aí a galera chegava assim, eu olhava, nossa, você é muito novinha, né. Caramba, e eu fazia esse mesmo esquema, de colocar uma caixinha, uma negocinha, as pessoas virem jogando dinheiro. Ah, sim, legal. É uma forma também de fazer uma grana, né. É, é óbvio, é questão profissional também. Sim, é. Começando, é que nem o nosso amigo que teve aqui, o Zé Martins, como é? O verdadeiro lá, esqueci o nome dele, é Zé Martins, Zé Martins. O Zé, ele é um músico assim, caramba. Ele canta muito, né, e toca também, e ele também já passou por isso, né, de estar no mundo, nas ruas também, fazendo música. É, sim, eu conheci, eu conheci ele, inclusive, tipo assim, no meio da música também, é. Sim, isso traz uma bagagem pro artista, uma experiência de vida, uma experiência musical também muito importante, né, porque é uma desenvoltura diferenciada, a pessoa consegue entrar em qualquer ambiente e fazer a sua música. Sim, com certeza, com certeza. E aí, poxa, você vai nos lugares, faz contato com muito músico. Eu tenho assim, pra mim, que eu conheço mais a galera que tem essa bolha, né. Agora, acho que o grande lance é furar essa bolha, né. Sim, 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 e a sua participação no nosso podcast, em programas, em outros locais, a internet também contribui muito pra isso, né. Sim. Outras pessoas terem acesso, que não são do seu convívio, terem acesso ao seu trabalho, a internet contribui a isso. Se você souber explorar essa área, você também vai ter muito sucesso também, mas eu acredito que você vai tirar isso de letra, você tá nova ainda e vai conseguir construir isso muito bem aí, que é, hoje em dia, eu acho que é um dos maiores ambientes pra que o artista esteja é a internet. Muito obrigado.